Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Shopping. O vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer a abraçagem de uma Session Whippa. Já faz tempo que eu tô querendo fazer essa cerveja, né? E hoje deu certo da gente fazer aí a abraçagem dessa breja. Galera, se você também tá querendo comprar a receita de uma Session Whippa, vou deixar na descrição do vídeo aí, ó, você encontra essa receita que eu vou fazer hoje aqui, lá no armazém, tá bom? Então, entra lá, compra lá e acompanha junto com o vídeo aí, né? A gente vai mostrar todos os detalhes, inclusive, né? Nossa Session Whippa vai ter um Dry Hope muito da hora. Bora lá então fazer essa breja? E pra você que gosta de anotar a receitinha, anota aí, ó. Pra uma receita de 20 litros, galera, a gente vai usar 2,6 kg do malte Pale Ale, 1,2 kg de malte Pilsen e 170 gramas do malte Carablond. Na lupulagem, a gente vai usar aqui 10 gramas do lúpulo Columbus, aos 50 minutos antes de terminar a fervura, 10 gramas do lúpulo Cascade, faltando aí 20 minutos pra terminar a fervura, e 10 gramas do lúpulo Chinook, a um minutinho de terminar a fervura. E a levedura que a gente vai usar é a US05 da Ferment. Galera, como se trata de uma Session Whippa, é lógico que a gente vai fazer um Dry Hope, tá galera? Um Dry Hope bem da hora. Então a gente vai usar aqui, ó, pro nosso Dry Hope, 25 gramas do lúpulo Mosaic, 15 gramas do lúpulo Cascade e 15 gramas do lúpulo Chinook. Galera, esse Dry Hope vai ser de 10 dias, a uma temperatura de 10 graus, tá bom? Então quando terminar os 7 dias de fermentação que a gente vai fazer a 18 graus, eu vou cair pra 10 graus, né? Vamos fazer uma maturação com esse Dry Hope, tá bom? Terminou os 10 dias desse Dry Hope, vou fazer ali 5 dias de cold e terminou. Bom, galera, essa já é a segunda breja que eu tô fazendo aqui no equipamento novo, né? Então eu já posso falar pra vocês sobre a água, né? A água, a gente vai adicionar aqui, ó, 20 litros de água pra nossa mosturação e eu vou reservar 10 litros de água pra gente poder fazer a lavagem dos grãos, tá bom? No primeiro vídeo, né, eu não tinha como falar porque a gente ainda tava fazendo a primeira braçagem, conhecendo o equipamento, tá bom? Então agora eu já conheço, né? Vamos adicionar 20 litros de água e reservar 10 litros pra poder fazer a lavagem dos grãos. Bom, galera, aqui eu já estou aquecendo a água, então, né? Eu deixei a bombinha ligada pra ir um pouco mais rápido, tá bom? Você fazendo desse jeito aqui, ó, o contato, né, pela resistência é maior. Então, tô elevando a água a uma temperatura de 65 graus pra gente poder adicionar os maltes. Já atingiu aqui 65 graus, vou adicionar os maltes e a nossa rampinha vai ser bem simples, tá, galera? A gente vai manter nessa casa aí de 65 graus por 75 minutos, tá? Terminou 75 minutos a 65 graus, vou elevar pra 76 pra gente fazer o mexalte aí, né, por uns 10 minutinhos, tá bom? Terminou os 10 minutinhos do mexalte, terminou nossa mosturação, a gente já vai pra lavagem dos grãos. Então, aqui, já tô ajeitando a nossa cama de grão, já vou colocar aqui, ó, o nosso sisteminha de recirculação, né, pra fazer aquela clarificação top na breja. Olha aí que facinho que é pra montar, né? Tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Da hora, galera. Então, assim que você colocar o sisteminha de recirculação, né, eu recomendo você vir aqui no registro, ó, e regular, né, pra você não deixar muito forte essa recirculação e acabar derramando, né, vai enchendo mais do que pode, você entope e acaba derramando. Beleza, então, galera, assim que terminar a nossa mosturação, eu volto. Prontinho, galera, terminou a nossa mosturação. Olha aí a cor que tá ficando a nossa breja. Dá pra ver aqui no caninho, né, ó, a clarificação dela. E a gente já tá terminando aqui, já vou retirar o sisteminha de recirculação e a gente já vai erguer o cesto pra fazer a lavagem dos grãos, tá bom? Então, agora, é aquele momento, né, que a gente separou os 10 litros de água. Vou fazer aqui, ó, a lavagem dos grãos. Quando você faz a lavagem dos grãos, aumenta um pouco a eficiência do seu equipamento, né, galera? E aqui, já estou retirando o excesso de proteína, né, essa espuma que junta aqui, ó, antes da gente começar a fervura, pra gente ir pra fervura. Começamos a fervura, adição do primeiro lúpulo, aos 50 minutos, né, nosso segundo lúpulo aos 20 minutos e nosso último lúpulo, né, faltando um minutinho pra terminar a fervura. Terminamos a fervura, vou fazer aquele Whirlpool ajeitado, né, pra poder dar uma limpada na breja, ficar o trube bonitinho no fundo da panela e parou de rodar, já instalei aqui o meu chiller de placas e nosso mosto, ó, já está caindo refrigerado dentro do fermentador. Galera, levedura, o S05, vou hidratar ela aqui, né, em 100 ml de água, aguardar 20 minutinhos, assim que passar os 20 minutinhos, né, é só você vir aqui, ó, e jogar dentro do fermentador. Não tem segredo, galera. Fechou o fermentador, levou pra geladeira, vou deixar aqui por 7 dias a 18 graus, tá? Fermentaçãozinha simples, básica, sem segredo. Aí, galera, quando terminar os 7 dias de fermentação, eu vou pegar aqui, ó, o meu bagzinho de inox pra fazer o nosso Dry Hope, tá? É, vou colocar tudo aqui dentro. Ele tem aqui, ó, uma argolinha, onde dá pra você amarrar uma linha, né, e deixar lá dentro. Por que que eu vou fazer com ele, galera? Porque eu quero reaproveitar essa levedura, tá? Então, eu usando o bag, dá pra gente reaproveitar, tá bom? As rampinhas eu já falei no comecinho do vídeo, né? Vou deixar aí a 7 dias 18 graus fazendo a fermentação, 10 dias a 10 graus fazendo o Dry Hope, e pra finalizar o nosso cold, né, de 5 dias a 0 grau. Passou todo o processo, já estamos aqui envasando, galera, tá? Vou fazer carbonatação forçada, tô colocando aqui no barril, depois vamos fazer aí o processo de extração do oxigênio, né? Vou retirar o oxigênio três vezes aqui e aí já estamos colocando aqui no nosso agitador que a gente construiu aqui no canal. Eu já fiz um upgrade nele, né? Eu mostrei lá na nossa primeira breja na panela nova. Cara, da hora, viu? Vou deixar aqui a 2 bar por 2 minutinhos. Depois, vou levar pra geladeira e deixar 24 horas a 0 grau pra gente degustar. E prontinho, galera. Nossa breja já ficou aqui 24 horas na carbonatação forçada. Bora tirar aqui pra ver como que ficou. E aí, galera, ó. Nossa Session Wipa top, hein? Mais uma vez super clarificada sem sequer usar gelatina, galera, ó. E é isso aí, galera, ó. Finalizando mais uma abraçagem. Bom, essa daqui é uma Session Wipa lá do armazém. Quem quiser comprar, galera, a receitinha vou deixar na descrição do vídeo aí, ó. O armazém Brew Shopping fica lá em São José do Rio Preto, tá, galera? Cara, pensa numa cervejinha top, tá? A aroma dela ficou explodindo, né? Afinal de contas a gente fez aí um dry hope. Ficou muito bom. Eu amei o dry hope com mosaic, tá? Eu nunca tinha feito dry hope com mosaic. Ficou top, cara. Tá muito presente o lúpulo aqui. Cerveja limpinha. Formação de espuma foi até boa, tá? É que eu já dei um golão aqui já. Mas é isso aí, então, galera. Cheers! Da hora, cara. Recomendo você fazer essa Session Wipa lá do armazém Brew Shopping. E se você ainda não comprou seu equipamento, né? Recomendo uma panelinha da Brew Beer aí. Gostei pra caramba, galera. Sensacional. Não tô nem acreditando que a minha breja ficou com essa clarificação, né? Parece até que eu fiz uma lagerização porque eu usei gelatina e não, galera. Foi só o processo de cinco dias de cold a zero grau. Bacana, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Obrigado.